Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sou a professora Wilma do canal Artesanato e Diversidades. Meninas e meninos, esse pezinho de porta já está disponível aqui no canal, tá meninas? Para vocês, ó, que coisinha lindinha, tá? Feito, menina, eu fiz com sobrinhas de feltro, mas vocês podem fazer também com a sobrinha de retalhinhos, meninas, que vocês têm em casa, de tecido. Retalhinho de tecido dá para fazer também, certo? E retalhinhos do feltro também dá para vocês aproveitarem, certo? Essa aulinha já está disponível aqui em outro vídeo, não é nesse vídeo aqui que eu estou falando com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado no vídeo. Eu falei e mostrei as medidas, tá? Do começo ao fim. Beijo no coração, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo!